Saudações, pessoal da Semana Virtual de Química da Universidade Federal do Mato Grosso. Eu sou o Vinícius Francisco, autor deste trabalho intitulado Instagram, uma proposta digital para o ensino de Química e Divulgação Científica. Trabalho este feito em colaboração com a professora Monique Gonçalves da Fundação Técnico-Educacional Sousa Marques e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Para começar, as tecnologias digitais são bastante importantes para o nosso cotidiano. Estamos em uma cibercultura, tudo é feito basicamente na palma da mão. As tarefas são bem mais rápidas, o nosso tempo é bastante otimizado, a difusão de informação e comunicação é bastante rápida e efetiva. Quando pensamos no aspecto da educação, o professor não se assimilou muito bem, não se apropriou muito bem das tecnologias digitais de comunicação e de informação. E, nesse sentido, você acaba que deixa de aproveitar uma série de recursos. Quando vem o ano de 2020, com o advento da pandemia da Covid-19, do vírus SARS-CoV-2, a educação se vê em cheque e agora tendo que apresentar uma maneira de ensinar, mantendo todos os protocolos, mantendo os alunos em casa. Então, o ensino remoto acaba se estruturando e o professor agora se vê obrigado a aprender a mexer em ferramentas relacionadas à videochamada, videoconferência, gravação de aulas, armazenamento de arquivos na nuvem, entre outras coisas. E, nesse meio, vamos pensar as redes sociais, elas são grande fruto das tecnologias digitais de informação e de comunicação. Como é que elas podem ser inseridas no campo educacional junto com outras técnicas? É um pouco da metodologia desse trabalho que eu peguei para trabalhar. A minha página, criada por mim, que sou o moderador, essa página foi criada em 2017 e, a partir do momento em que tivemos a concepção desse trabalho, ela foi analisada com alguns pontos. Essa página é baseada, basicamente, em três tipos de tópicos. Basicamente, memes, que a gente traz conteúdos de química com um tom mais humorístico, um tom um pouco mais leve, certo? E também a gente traz infográficos, infográficos que foram muito importantes para trazer informações relacionadas ao conteúdo de química com a Covid-19 e também trazer conteúdos de química relacionados a eventos ou qualquer coisa que esteja acontecendo no momento no mundo. Bom, o último ponto são os quiz. E, no quiz, a gente pode traçar uma resposta bem simples e direta, traçar uma pergunta bem simples e direta, e também as respostas bem simples, rápidas e bem objetivas para avaliar questões conceituais e tantos outros pontos. O aluno, ele recebe imediatamente se sua resposta está verdadeira ou, então, recebe que sua resposta não está correta. As discussões, os resultados, basicamente, foi uma coleta de alguns comentários que foram feitos em algumas postagens. Os memes foram analisados e, muitas das vezes, a gente tem a concepção de comentários, que a raba de comentários da página acaba servindo como uma espécie de fórum em que temos diversas trocas entre os membros da comunidade da página. Isso aqui, se dialogarmos um pouco com o Vygotsky, com o interacionismo social, acaba se concluindo que você tem um pré-requisito sendo obedecido na questão da aquisição cognitiva, na nossa concepção e aquisição dos nossos conhecimentos. Então, a interação social acaba sendo bastante importante para assimilar determinados conteúdos e conhecimentos. Os infográficos, eles são uma porta para furar um pouco da bolha. Furando um pouco da bolha, esse conteúdo acaba chegando em um público que já não está mais em idade escolar, que já saiu da escola. Esse público pode voltar novamente e assimilar questões relacionadas à química, mas atreladas ao seu cotidiano. A pandemia trouxe bastante esse aspecto e, com isso, a gente consegue trabalhar alguns conteúdos de química, trazendo para o cotidiano e para a nossa prática no dia a dia. Dúvidas são sempre esclarecidas. O papel do moderador quando dúvidas aparecem é esclarecer essas dúvidas. Muitas das vezes, essas dúvidas, quando o moderador acaba não dando conta, essas dúvidas são esclarecidas pela própria comunidade. Então, esse processo de interação é bastante interessante e importante. Bom, o quiz trabalha perguntas curtas e rápidas e conceituais. Ele acaba servindo como uma espécie de avaliação num ambiente não formal, que é um ambiente da rede social. A partir disso, a gente também consegue identificar alguns avanços e dificuldades que os alunos possam ter com um determinado conteúdo. Então, uma avaliação de um formato um pouco mais elucidativo em uma rede social. A gente pode dialogar um pouco com Libânio, Jussara Hoffman e Luquezer, a partir do momento em que a gente tem que ter uma etapa de verificação na avaliação, conforme Libânio. A gente, conforme a gente obtém dados, a plataforma vai te dizer quantas pessoas responderam qual alternativa e quais pessoas responderam quais alternativas. Então, a gente pode fazer um trabalho tanto individual quanto coletivo com essas questões, então trabalhar num sentido de uma avaliação mediadora. Esses dados que a plataforma nos dá, a gente pode nos lembrançar neles e trabalhar de uma maneira a fazer uma apreciação qualitativa desses dados, de acordo, dialogando com o Luquezer, e assim, então, a gente ter melhores condições para a nossa tomada de decisão. Bom, o que a gente pode concluir é que o Instagram serve muito bem como um ambiente virtual, não formal, capaz de complementar e potencializar o aprendizado em Química. E a questão da divulgação científica é bastante importante ao alcançar diferentes públicos e você pode, então, derrubar determinadas inclinações a questões pseudo-científicas ou até mesmo negacionistas. Essas são as nossas páginas, o Instagram, arroba Químico Cômico, sigam o nosso trabalho e o arroba, inclusive, Química da professora Monique Gonçalves. Muito obrigado a todos e até uma próxima.